Escutem isso aqui. Estou dando a pergunta, como foi fundada a igreja evangélica? É por Cristo, lá em Mateus capítulo de número 16 e 18. Não tem base. Não tem base. Não tem base mesmo. Não tem base. Um dos maiores absurdos que eu já ouvi, porque nós sabemos que Mateus 16 e 18 é o munos da prefiguração da igreja no coração do próprio Cristo e é a igreja católica. E não a igreja protestante. Igreja evangélica. Eles utilizam esse termo evangélico, mas sabemos que aqui eles estão falando da igreja protestante, né minha gente? Não sejamos tolos. Então nós vamos responder depois da vinheta. Por quê? Não tem base. Não tem base mesmo. Depois da vinheta. Fica comigo. Amor ai! Já entrou o vídeo com esse negócio ativando aqui automaticamente. Vocês sabem que eu não vou editar, né? Tudo automático aqui. Não tem base. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologete e Catolicismo. Sou o Diácono João Vitor Mariano. É uma alegria receber você aqui. Evangelize comigo agora por quatro passos muito simples. Clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E o mais importante, deixe um comentário aqui. Por favor, filho de Deus. E vamos evangelizar. Pode comentar aí o que você achou da fala do pastor Nilson. que ele se intitula bispo, né? Até bispo é uma palavra que surge na Sagrada Escritura ligando ao catolicismo, né? Não tem base, né? Não tem base. É. Nós vamos utilizar esse novo recurso aí. Até vocês enjoar agora. Vamos lá então analisar. Mas antes quero agradecer a todos que fizeram uma doação para o nosso canal. Nesse mês de novembro estamos em 34%. Nos ajude qualquer valor para que nós possamos garantir as gravações do mês de dezembro. Estude comigo o catolicismo pelo curso Católicos Aprenda a Defender a Sua Fé. Já temos uma família de alunos ali que estudam semanalmente comigo. Diácono João Vítor Mariano. E recebam em seu e-mail uma vez por mês o e-book Clube de Leitores de JVM. Esse mês estamos falando sobre Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa. Vamos então analisar toda a fala do Nilson, ex-protestante, conhecido como Bispo Nilson. Deixa aí a sua opinião sobre isso. Vamos ouvir o que ele fala aqui. Dando a pergunta, como foi fundada a Igreja Evangélica? Por Cristo, lá em Mateus capítulo de número 16, 18. Isso aqui é uma grande falácia, porque Mateus 16, 18 é o munos da criação da Igreja Católica, prefigurada no coração de Cristo, a Igreja de Cristo. Nós sabemos que isso é confirmado em João 19, em Atos após capítulo 2, em Atos após capítulo 1, versículo 14. Todo munos dá a criação da Igreja, a sua missão em Mateus 16, 15, e de pregar o Evangelho a toda criatura e batizai-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Sem contar os aspectos históricos. Que se nós recorremos à história, vamos chegar à Igreja mais antiga do cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem para onde fugir. Mas vamos ver o que ele argumenta aqui. Quando ele pergunta assim, vocês sabem quem eu sou? O Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a verdade que ele afirmou. Jesus disse, pois eu te digo que tu és Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra que Jesus falou aqui não era Pedro, a pedra ali era a verdade que tem. A suprema pedra é o próprio Cristo. Mas o próprio Pedro é uma pedra importante para a construção desta igreja. até o nome dele diz isso. E é irrefutável que Pedro, ele é o primeiro, basta lermos Mateus capítulo 10, por exemplo, vamos ver que Pedro é o primeiro, é considerado ali um grande líder desta igreja, que é fundada por Jesus Cristo. Não por Pedro, mas Pedro, ele tem a eminência de ser ali o primaz desta igreja. Vamos continuar aqui. Ele tinha afirmado dele ser o Cristo e o Filho do Deus vivo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Certo? A igreja evangélica nasceu ali, no Evangelho de Mateus 16, 18. Não, ele merece agora, ele merece. Não tem base. Não tem base. Não, vamos colocar isso aqui. Pega ele, Nossa Senhora. Novos recursos aqui, nas nossas gravações. Minha gente, nós sabemos que o protestantismo surge com Lutero, em 1517. Então, é aqui que surge o que é, por exemplo, aqui no Brasil conhecido como igreja evangélica, com Lutero, em 1517, e não em Mateus 16, 18. Então, já vimos na Bíblia que isso aqui é uma falácia. Já vimos também na história. Se você não viu, basta você fazer uma pesquisa simples. Pesquise quem é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Pesquise quando acontece isso. Vamos chegar à eminência da Sagrada Escritura. Os primeiros cristãos vão afirmar a mesma coisa. Os pais da igreja. Vamos ver aqui o que vai dizer Santo Inácio de Antioquia. Onde está Cristo, Jesus, está a igreja católica. Segui ao bispo, vós todos, como Jesus Cristo ao Pai. Segui ao presbítero, como aos apóstolos, respeitai os diáconos, como ao preceito de Deus. Isso ele disse lá em 68, depois de Cristo. Estamos aqui no primeiro século, minha gente. Vamos ver o que vai dizer Santo Irineu de Lyon no livro Contra as Heresias. Como, no entanto, seria muito tedioso em um volume como este contabilizar as sucessões de todas as igrejas, nós confundimos todos aqueles que, de qualquer maneira, seja por um egoísmo maligno, por vanglória, ou por cegueira e opinião perversa, se reúnem em reuniões não autorizadas. Fazemos isso, eu digo, indicando aquela tradição derivada dos apóstolos, da muito grande, da muito antiga e universalmente conhecida igreja fundada e organizada em Roma pelos dois mais gloriosos apóstolos Pedro e Paulo, como também apontando a fé pregada aos homens que chegam ao nosso tempo por meio das sucessões dos bispos. Pois é uma questão de necessidade que toda a igreja concorde com esta igreja por conta de sua autoridade preeminente, potiorim principalitatem. Aqui, Santo Irineu de Lyon e Santo Inácio de Antioquia vão apontar para a igreja de Roma, a igreja católica apostólica romana. E também em Romanos capítulo 1, versículo 7, quando o apóstolo Paulo vai saudar esta igreja dizendo A vós, queridos, amados de Deus, que estáis em Roma, chamados à santidade. A preeminência desta autoridade, o potiorim principalitatem aqui de Santo Irineu de Lyon, a autoridade preeminente atribuída à igreja católica apostólica romana. Somente em 1517, 1500 anos depois, nasce a igreja evangélica, a igreja protestante. Refutado com sucesso o bispo aí. O que muito me espanta é que os protestantes nos acusam de utilizar de forma indevida Mateus 16, 18, mas agora eles querem embutir ali a palavra protestantismo. É impossível, né? E começa a chover em Minas Gerais. Uai! Que benção! Será que está dando para ouvir aí no vídeo? Uma chuva forte aqui. Não tem base. Tem base, sim. Está chovendo aqui. O trem aparece aqui do nada. Eu não sei se eu vou usar esse recurso aí, não. Está tentando refutar eu mesmo? Uma alegria, gente, ter gravado esse vídeo. Então, entenda. Eles utilizam o argumento da sola escritura para quase tudo. Tem que estar na Bíblia? Tem que estar de forma clara? Me mostra, então, em Mateus 16, 18, de forma clara a palavra protestantismo. Não, no mínimo, a palavra evangélica aqui neste versículo. Não há ali o mundo de uma criação de uma igreja protestante, e sim da igreja católica. É o que diz Santo Inácio de Antioquia, lá no ano 68. É o que diz Santo Irineu de León, no livro Contra as Heresias dos Primeiros Séculos. É o que diz a Bíblia. Então, os protestantes caem nas próprias armadilhas que eles tentam pegar os católicos, eles caem. A sola escritura aqui, nessa hora, não vale nada, né? Que chuva forte, né? Que benção. Então, é isso. Um vídeo hoje aqui muito rápido, muito direto, para mostrar as incoerências dos protestantes. E, enquanto esses vídeos existirem, nós estaremos aqui para refutar. E, sim, o pastor Nilson merece esse novo selo aqui, ó. Pega ele. Pega ele. Nossa Senhora, eu vou pedir para você a benção de Deus, você que ficou até aqui. Mas, antes, convido você a curtir, a se inscrever, a clicar no sininho de notificações e deixar um comentário aqui. E, mesmo com esse barulho de chuva, eu não vou editar esse vídeo, não, porque deu muito trabalho para fazer. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, eu, o Filho, eu, o Espírito Santo. Amém. E, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E, está caindo água. Que benção. Mas, também, esse calor que estava, não tem base um calor desse. Não tem base. É, não tem base. Com Deus. Pega eles, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Atenção. Atenção. Os dias.